Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander. Você é a luz da minha vida, Steve Wander.